Olá! O nosso assunto hoje será sobre um meio de comunicação muito utilizado no passado, que, porém, é usado até os dias de hoje, que é a... que é a carta. A carta é uma forma de comunicação escrita. O envelope tem frente e verso. Vamos entender quais dados colocar em cada uma das partes do envelope. Do lado da frente, temos o remetente, pessoa que envia a carta. Logo abaixo, o endereço da pessoa que irá enviar a carta com a caixa postal. No verso da carta, temos o destinatário, pessoa que irá receber a carta. E ali, colocamos o endereço também desta pessoa. E, ao escrevermos uma carta, usamos alguns dados bem importantes. Logo em cima, o nome da cidade que você mora e a data. Depois, vem o destinatário, que é o nome da pessoa a quem você está escrevendo. Em seguida, a mensagem. Depois, a despedida e sua assinatura. E aí E aí E aí E aí Obrigado.